Foi pro meio, buscou o meio, Léo, abertura, Zé Rafael, tá na rede, gol, e é do Bahia, golaço do Zé Rafael. Zé Rafael entrou na área, foi derrubado, é pênalti, e o Vinícius deu aquela caminhada, foi pra bola Vinícius, Elias na volta, tá na rede, gol, e é do Bahia, Vinícius, o Elias conseguiu defender a cobrança, mas na sobra, livre, leve e solto, Vinícius só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes, você vê aí a facilidade do Vinícius, 2 para o Bahia, 0 para o... Inícius na batida, bola vem por baixo, rebate a zaga do Vitória, Gregory, tem condição, Thiago bateu, tá na rede, gol, e é do Bahia, é de Thiago, zagueirão. Tentava, vai lá. Vamos ver o Zé Rafael, cruzamento pro Gilberto, tá na rede, gol, e é do Bahia, é de Gilberto, camisa 9, no contra-ataque rápido, fulminante. Não foi bem na partida contra o Paraná. Cruzamento é bom, olha a cabeçada, tá na rede, gol, e é do Vitória, é de Lucas, chegou na frente, raspou de cabeça, depois do cruzamento do Brian, a bola belisca, trava e entra, o Vitória diminui. O Eric ficou de presente pro Melton, agora para o Léo, recebeu o Léo, tá na dele, tá na boa, vai fazendo fila, mete bola pra Zé Rafael, bateu, entrou! Gol! 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 Esplode coração, tricolor Agora vai a minha paixão Ser Ser Rafael Camisa número 10 Ele é fatal Ele não perdoa Ele marca O meu coronavírus marcava 15 15 minutos de bala colando no primeiro tempo Aberto o marcador na Arena Ponte Nova Agora está lá Bahia Tem um Vitória Zero Lá vai Vinícius Pé direito Partiu Bateu Defendeu O goleiro sobrou Valeu Bahia Gol Do Bahia Bahia Vive Vive Vinícius Camisa número 29 Ele é fatal Ele não perdoa Ele marca Bahia Bahia O meu cronômetro marcava 25 25 minutos de bala colando no primeiro tempo O Bahia engorda o marcador agora está lá Bahia Dois Vitória Zero Autorizado pelo Bahia Caprichou Rasteiro Corta ali no primeiro pau O jogador Luan Sobra de cabeça para O Thiago Bateu Valeu Bahia Gol Bahia 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 Explate coração tricolor Titi, Titi, Thiago Camisa número 3 Ele é fatal, ele não perdoa Ele larga O neutro no outro marcava Quando vem o Bahia atacando pelo lado esquerdo Bola para o Zé Rafael Cruzou para dentro da grande área Gilberto, escostou, valeu Bahia Gol Bora Bahia, minha paixão Explate coração tricolor Não adianta, eu sou tricolor Gil, 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 Gilberto Camisa número 9 Ele é fatal, ele não perdoa Ele marca Bahia O meu cronômetro marcava 21 para o gol do Thiago 21 e 40 para o gol do Gilberto Agora está lá Bahia 2, 3, 4 Que loucura Zero Cruzamento para dentro da grande área Enfiou na área Lucas de cabeça, valeu Gol Vitória 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 Pode falar, Magrini Pode falar, Magrini Camisa Número 2 Ele é fatal Ele não perdoa Ele marca Vitória O meu cronômetro marcava 27 27 minutos de bola Golando no segundo tempo O Vitória marca o primeiro gol No Bavia Agora está lá Vitória 1 Bahia 4 O Eric de cabeça entregou para Elton Deu um presentão Elton para Léo Cortou para dentro No celebrou do primeiro No segundo Meteu Pazera Para Elton Gol Golaço 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 Rafael na ponte Que gol Golaço de Zé Rafael na ponte Golaço de Zé Rafael na ponte Eric marcou gober Zé Rafael na ponte Zé Rafael recebeu do Elton Mendeu pro Dolo E saiu pro abraço Que golaço Que golaço Que golaço Metralhadora Calibre 010 Regasta Aí Todo metralhado Goleiro Elias Todo metralhado Elias Que golaço Do Zé Rafael Mário Júnior Galera de pé Escolheu o campo Colocou Defendeu o goleiro Botou em Vinícius No colo Do Zé Rafael na ponte Metralhadora Calibre 29 Regasta Todo metralhado Mais uma vez Do jogo Goleiro Elias Mário Júnior Você mandou furar E o cara foi lá E furou ele É rapaz Ô Vinícius Sobrando pra Thiago Pra fazer Colocou Pesta 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 Mário Júnior 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 Terceiro do camisa, três, Diago, para o gol, para a rede, para a festa, no primeiro lance, o Vinícius bateu por baixo, deu bombeiro, sistema defensivo, cubri o negro, e na sequência, ela sobrou limpa para o Diago, cumprimentar o goleiro Elias, escrever com a camisa, três, o terceiro gol no jogo, um, dois, três, três, azar o Mário Júnior. Vê salão! Mário Bahia de novo, bola trabalhada com Gilberto de Soros, festa, festa, festa! Mário Bahia de novo, bola trabalhada com Gilberto de Soros, festa, festa, festa! Depois da nova saída Gilberto, com a metralhadora Calibre 9, regaça aí! Depois do banho no primeiro tempo, está virando o massacre no segundo, Mário Júnior! Mário Vitória, bola viajando para grande área, o toque de cabeça na trave, vai entrando, é festa, 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 luta! Mário Vitória, bola, vai rolar, o toque de cabeça na trave, vai rolar a festa, vai rolar! O doé, o Lucas diminui! Metralhadora Calibre 2, regaça aí, Lucas! Diminui para o Lema, ele sobe, cumprimenta o goleirão, ele dá desde a trave, e vai para o fundo do gol! Se controlarem, porque do jeito que está, já no início do jogo, com dois cartões... Olha o Bahia chegando, o Léo tocou, Zé Rafael, bateu, colocado! Com o passo! Gol! Passo! Zé Rafael, Zé Rafael, um chute colocado, um chute colocado! Faz a festa do torcedor Tricolor, na Arena Ponte Nova, faça a festa, na São Tricolor, um faça a festa, Zé Rafael! Um na Arena Ponte Nova, um na Bahia, em todo o Brasil! Um colasso para abrir, o marcador aqui na Arena Ponte Nova, Jair Sobaraúna! Vinícius de pé na direita, partiu, bateu para o gol, defendeu o goleiro, Sobaraúna, Vinícius de Gota, Beto! Gol! É de ação! Gol! Vinícius, 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 Vinícius faz a festa da na São Tricolor! Joelho, 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 creu, 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 ele dançou para a galera, Jair Sobaraúna! Por baixo, afasta a defesa da Vitória, um toque de cabeça, bola para dentro da grande área, Chega no time venido, bateu para o gol! É do Bahia! Tiago, Tiago chegou sozinho, como um centroavante, de biquinho, e ela foi devagarinho, 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 faz a festa da na São Tricolor, a Arena Ponte Nova na Bahia, em todo o Brasil! Morada de cabeça do Vinícius, do Jair, em cruz das almas, e do Ciro, na Valéria, o Bahia faz 3 a 0, Baraúna! A bota a presença do Vinícius, buscando o Elton no primeiro pau! A zaga resvalou, e aí na sobra, Gregori, conseguiu raspar o Tiago, esperto, dominou, e ainda bateu deslocando... Olha o Bahia chegando lá do esquerdo, o Zé Rafael tocou pra dentro da grande área, Gilberto Pelescina bateu para o gol! Gol! É de aço! Gilberto, 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 Gilberto! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai! Chocolate na Arena Ponte Nova! Chocolate! O Bahia faz o quarto vão na Arena Ponte Nova, Bara! Olha o Vitória chegando, cruzamento, bola pra dentro da grande área, e o toque de cabeça! Gol! O do Vitória! Lucas! Lucas de cabeça! Ela caprichosamente tocou na trave, e foi morrer no fundo do gol do goleirão Anderson, da equipe do Bahia! Diminui, 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 na Arena Ponte Nova, a equipe do Vitória com o Lucas! Lucas! Diminui pra equipe do Vitória aqui na Arena!